Nothing more for you Eu continuo aqui, hoje no encontro dos melhores do samba de Cuiabá, com meu amigo, meu parceiro, o grande Dudu Nobre. Está marcando presença mais uma vez em Cuiabá, Dudu Nobre, e aí? Mais uma vez em Cuiabá, receptividade boa da galera. Grandes amigos, conhecer a rapaziada aí, nova de samba também está chegando aqui e vamos fazer um barulho daqui a pouco. Como é que você está vendo hoje o samba e o pagode? Você acha que o samba e o pagode estão precisando de uma remodelada? Porque a gente vê que, tipo assim, o sertanejo, até o funk hoje invadiu mais o Brasil e o pagode parece que está meio capengando. O que você acha que está acontecendo, Dudu? O que acontece é que hoje a música, de uma maneira geral, virou um negócio, né? E aí muita gente acaba arrumando investidores, essa coisa toda. E aí a coisa que realmente já acaba complicando, principalmente você fazer um trabalho de rádio hoje no Brasil. Você vai fazer um trabalho de rádio hoje, você tem que realmente gastar uma grana muito pesada, entendeu? E às vezes é uma coisa que não vale tanto a pena, né? Nosso segmento, a gente tem o nosso público já cativo, a gente faz tanto aqui no Brasil como na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Faz os nossos eventos e acho que tem espaço para todo mundo, é uma coisa que é super bacana. Nós vemos aqui, a rapaziada vai lá também e assim a música brasileira vai crescendo. Embora que eu acho que hoje a gente vive uma ditadura muito mais do poder financeiro do que do poder cultural ou do poder do talento mesmo. O que eu percebo, Dudu, que a gente faz cobertura de todos os shows, já gravei no Barra Music várias vezes. Inclusive o sertanejo está entrando agora com força no Rio de Janeiro, pelo que eu estou sabendo. O Jorge Matheus fez um show agora lá recente, Cristiano Araújo e tal. Você não acha que falta uma renovação, uma coisa nova? Por exemplo, está você das antigas. É você, Sorriso Maroto, Raça Negra, só para contrariar, Belo. Renovação tem, tanto que você vê que tem a Mumuzinho, tem o Ferrugem, que são meninos que estão atacando na Praia do Pagode. Renovação tem, mas o problema todo é que é o seguinte, a gente não tem o padrinho para ficar empurrando o dinheiro, né, meu velho? Tem que ter uma grande, o jabá na rádio está grande. Infelizmente, você vai estourar a música no Brasil, você tem que ter um pessoal que apresenta um orçamento de 500 mil para você fazer um trabalho. Aí vai ficar complicado, aí você não faz. A verdade é essa, quem já está com o trabalho estabelecido, entendeu? Você não vai pegar e vai disponibilizar 500, 600 mil para fazer uma música no Brasil. Na boa não vai, porque é uma coisa que é muito complicada, o resultado é uma coisa que demora muito. E aquela coisa que facilita bastante, né, outros segmentos aí, é o fato de poder, de repente, fazer alguns eventos que são eventos de prefeitura. E aí você tem o apoio da prefeitura, aí vai lá, faz para 50, 60, 80 mil pessoas, entendeu? E o que é que ocorre? Depois, pô, com essa situação que o país está atravessando agora, entendeu? O povo sem dinheiro, todo mundo passando por um problema, uma situação adversa, né? De uma maneira geral, o país em crise, as prefeituras todas aí, do Brasil inteiro, praticamente todo mundo quebrado. Quer dizer, é uma coisa que é complicada. Até para quem estava numa situação de conforto, hoje a gente já escuta reclamação de todos os lados. É verdade, o Dudu está falando a verdade. Hoje em dia, se não tiver o Jabá na rádio, não vai tocar, não vai fazer sucesso. Então, o sertanejo leva um pouquinho de vantagem, porque tem um monte de gente com grana para investir. É verdade, Dudu? Faz parte, eu acho também que o espaço também para poder estar fazendo os eventos, né? Para poder estar tocando rádio. Acho que hoje a rádio está dando mais espaço realmente para outros estilos, mas é aquela coisa, a gente continua fazendo nossos trabalhos, a gente continua na correria, não pode parar. Dudu, para fechar aí, algum projeto novo, alguma coisa rolando nova, algum projeto novo? Agora, 15 anos de carreira, a gente vai fazer um DVD comemorativo esse ano. Até no segundo semestre, estamos fazendo um DVD comemorativo. Depois, agora em julho, a gente está em torno pelos Estados Unidos. Depois, no final do ano, a gente deve estar indo para a Europa. E estamos lançando também, no fim do ano, para o início do ano que vem, um projeto instrumental. Mas é um projeto voltado realmente para a Europa e Japão. Isso aí, Dudu, deixa a mensagem para a galera de Cuiabá, curte seu trabalho. Para todo o Estado de Mato Grosso que está assistindo. Pode crer, rapaziada de Cuiabá, legal demais. Sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente está aqui em Cuiabá, amanhã também o Lucas do Rio Verde. É um prazer muito grande. Obrigado pelo carinho de todos aí. E vamos com tudo aí cantar música brasileira, cantar samba, sertanejo, funk. O que importa é que o rapaziada está se divertindo. O que importa é se divertir. Eu continuo aqui ao lado grande, Dudu Nobre, a expressão maior do samba em Mato Grosso, no Brasil como um todo. Ele, parceiro, parceirão do Zeca Pagodini e vários artistas do Brasil. Pra você, meu querido. O que importa é que o rapaziada está se divertindo. O que importa é que o rapaziada está se divertindo. O que importa é que o rapaziada está se divertindo. O que importa é que o rapaziada está se divertindo. O que importa é que o rapaziada está se divertindo. O que importa é que o rapaziada está se divertindo. O que importa é que o rapaziada está se divertindo. O que importa é que o rapaziada está se divertindo. O que importa é que o rapaziada está se divertindo. O que importa é que o rapaziada está se divertindo. O que importa é que o rapaziada está se divertindo. O que importa é que o rapaziada está se divertindo. Amém.